Ah, meu Deus! A Mulher Hulk tá correndo atrás de mim! Volta aqui, Ryder! Eu vou te pegar! Vai fora, sua maluca! Ela tá completamente louca! Eu peguei meu carro, agora eu vou meter a fuga! Sai daqui, sua surtada! Nossa Senhora! Graças a Deus eu consegui fugir da maluca! Tava com muito medo de nunca perder ela de vista! Ela tá aqui! Eu vou te pegar, meu amor! Eu te amo! Sai fora, sua doida! Eu não vou te beijar! Ai, meu Deus! Ela bateu! Agora eu acho que é hora da gente finalmente conseguir meter a fuga! Eu ainda vou me vingar! Caraca, mas que maluquice! Ela tava completamente louca, mas o que que tá rolando aqui? Marshall? Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso evitar que isso exploda! Pera aí, Marshall! Dá licença! Eu posso te ajudar! Caraca, tá pegando muito fogo! É verdade! A gente vai ter que pegar o extintor de incêndio! Tá, eu acho que eu tenho um extintor de incêndio aqui! Não! Isso aqui é gás! Sai daí, Marshall! Corre, corre! Caraca, Marshall! Essa foi por pouco, carinha! Eu, 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 eu! Ah, Walter! Eu tava muito chateado porque eu não tava conseguindo apagar aquele fogo! Eu estou muito triste! Eu acho que eu não sou um bom bombeiro! Marshall, segura a onda, meu amiguinho cão! Você é o melhor bombeiro que eu conheço! Quer saber? Eu vou te levar num lugar pra você te trair um pouco a cabeça! Ai, eu não acredito, gente! Eu tô vendo tudo isso! Quer saber? Eu acho que aquele Ryder não vale nada! Não pode ser! Quer saber? Quer saber? Eu vou matar Marshall! Eu vou envenenar o Ryder pra ele ficar do mal! É isso que eu vou fazer! Vou tacar um veneninho nele! Ah! Ai! Quer saber, Ryder? O meu veneno está na ponta da minha faca! Vai ser a melhor ração da cidade que você vai comer agora! Não, não! Ai, Ryder! Ai! Que isso! Para! Ai! Para! Para, por favor! Para, mulher! Para! Ai, agora eu vou fugir daqui, baby! O que aconteceu com o Ryder? Ryder! 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 Acorda, Ryder! Acorda, Ryder! E aí, Marshall? Eu estou me sentindo... diferente! Eu fiquei maluco! Toma, tia! Toma! Eu estou completamente maluco, rapaz! Estou maluco! É, Ryder! Do mal! O que aconteceu comigo? Toma aqui, tio! Sabe que também é cachorro feio e nojinho! Lá, 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 Ryder! O que aconteceu? Você não é assim, Ryder! Para com isso, Ryder! Para, para, Ryder! Para! Eu sou do jeito que eu quiser, tá ligado? Seu cachorro nojento! Sai do carro, é, meu irmão! Sai do carro, é! Agora você perdeu esse carro! E eu vou mostrar para o Marshall o que é bom para a tosse! Toma essa, Marshall! Foi atropelado, cachorro nojento! Agora eu vou comprar um gato! Peraí! Aonde eu vim parar? Aonde eu estou? Eu não faço ideia de onde que eu vim parar! Parece que eu estou na casa do Franklin! Essa não é a minha casa! O que aconteceu comigo? Olá, Marshall! Você, meu querido, está no céu! Homem! O que, o que, o que? Peraí, peraí! Peraí! É sério! Você é Jesus! Não! Eu morri! Ah! Eu morri! Eu estou brincando, Marshall! Isso é só um cosplay para eu ir para a Comic Con! Mas e aí? Como é que você está? Você está se sentindo melhor? A gente faz parte de uma clínica veterinária e a gente reestabelece cachorros muito bem para cá e vocês podem ficar nesse paraíso! Eu não quero isso! Sai daqui, seu filho da mãe! Eu achei que você era outra coisa! Sai de pé de mim, está de uma arma! Ai, meu Deus do céu! Piscina, não! Eu não sei nadar! Eu vou fugir! Eu vou fugir desse centro veterinário! Eu tenho que encontrar o Ryder! Ele está completamente amaldiçoado! E ele está fazendo um monte de besteira pela cidade! Beleza, beleza, beleza! O meu carro! Graças a Deus, agora eu vou poder entrar no meu carro e procurar o Ryder! Nossa, meu carro! É o carro mais incrível dessa cidade Rider, eu vou te esperar, meu amigo Tô maluco, China Passa tudo, China Passa tudo, China Agora eu sou o Rider do mal, rapaz Eu não quero saber de nada, tá ligado, chinês? Passa tudo aqui, pastel de frango e tudo mais Vambora, vambora Vambora, Gabby, Hot, Sushi, Sashimi Passa tudo, China Toma, China Ah não, a polícia, sujou, sujou, sujou Ai meu Deus, é melhor eu correr daqui porque agora eu sou o Rider do mal Sai fora, polícia, eu tô maluco Acabou o trem, eu vou te pegar, Marshall Me deixar quieto Me deixar quieto, Marshall Não quero injeção de saco Você tá infectado Tá infectado é o caramba, maluco, acabou o freio Eu sou o maluco, sai da frente que lá vem gente Eu vou dominar o mundo, Marshall, não adianta Agora eu tô com sangue no zóio, rapaz O bagulho é doido Sai da frente, para, para, sai daqui, Marshall Vou virar a curva, sai daqui, cara, deixa eu virar aí Você vai morrer, Marshall Agora ele tá debaixo daquele carro de polícia E eu vou poder ficar aqui tranquilão Lá, 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 lá Oi, Rider, tudo bem? Agora que você não tem mais cachorro, por acaso você tem tempo para ficar comigo, meu amor? Eu tô com raiva, eu tô com raiva Ai, calma, foi eu que te enfeiticei Pronto, isso deve melhorar Peraí, mulher Hulk, o que você fez? Eu matei o Marshall por sua culpa Sua... Perua! Não, 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 não Marshall, volta aqui, meu amigo Marshall, Marshall, Marshall Ai, cacilda Só falta essa Eu acho que eu matei o meu melhor amigo Marshall Não, Marshall Foi sem querer, meu amigo Aaaaaaah